Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória e sejam muito mais do que bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje eu mostrei pra vocês um romance comigo para a véspera do Natal. Tinha gravado um vlog e tudo mais, só que ele não deu certo, então eu não vou postar, vou postar só esse romance comigo. Eu demorei pra postar, eu gravei no dia, hoje já é dia 30, mas foi por causa disso, que eu tava tentando editar os dois juntos, mas tava ficando muito longo, então eu decidi postar só esse. E é isso, espero muito vocês gostarem, se vocês gostarem, não esqueçam de curtir pra me ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você não for inscrito e comentar os vídeos que vocês querem ver por aqui. Então é isso, vamos nessa. E agora eu tô aqui na casa da minha tia, que eu e a produção, vamos lavar o cabelo, finalizar, deixar tudo nos tricks. Tá bom? Então quando a gente for fazer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Engenharia do garoto, passando creme de cabelo pra esse pote, sei lá, por um funil. Quando ele terminar de fazer essa artimanha e a gente for fazer os negócios no cabelo, a gente vai e vai. Vou mostrar rapidinho pra vocês as coisas que a gente vai usar pra fazer hidratação e pra lavar o cabelo, depois da finalização eu falo a parte, tá bom? Bom gente, esses são os produtos que nós vamos usar pra hidratar, lavar, condicionar os cabelos. O César vai usar essa linha da Seda, Caixas Definidos, shampoo e condicionador. Eu vou usar esse shampoo e condicionador da Salon Line, Afro. Eu nunca usei, eu vou experimentar hoje. E aí na hidratação nós vamos usar esse pote da Salon Line, Loucas por Hidratação, e esse tônico de fortalecimento. E de crescimento também. E de crescimento também da SOS Bomba da Salon Line. Bom, na parte da finalização, nós misturamos esses dois cremes da Seda. O volumão e a definição, colocamos nesse pote, que é o que você estava fazendo há alguns minutos atrás. Colocando aqui. Nós vamos também usar esse creme da 3CM, que ele tem manteiga de carité e hibisco. E ele também protege contra o sol, tá? E poeira. Vamos experimentar, né? Que nunca usamos. Esse gel de babosa, de tratamento. E aqui é só pra umedecer o cabelo, caso quando for fazer já esteja seco. Tem o restinho dos cremes que sobraram aqui, a gente colocou, colocamos água. E aí nós também vamos fazer uma limpeza de pele, com máscara e tal. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que nós vamos usar. Bom, gente, agora é a parte do rosto, tá? Nós vamos usar esse sabonete aqui, que é esse aqui, só que, entendeu, né? Ele é da Protex, de limpeza profunda, anti-espinhas, porque o César tem muita espinha. Senhor! Daí, depois de lavar com esse sabonete, nós vamos usar essa linha da Clear Skin da Avon. Essa daqui, ela é controle de brilhos e poros com minerais. Ela é uma máscara facial negra. E essa aqui é a removedora de cravo. Depois que lavarmos o rosto, tirarmos a máscara, nós vamos passar o sabonete de novo. E vamos passar esse tônico equilibrante. Ele é 5 em 1. Ele remove as impurezas, revigora, reduz o brilho, controla a oleosidade e equilibra o pH. Para a pele mista, a oleosa. E depois, para finalizar com chave de ouro, nós vamos passar esse creme de aveia. Que eu não sei para que ele é bom, mas o César vai explicar. O creme, ele é para controlar a oleosidade do rosto. E, como que fala? Diminuir a produção de espinhas, isso. Então, vamos lavar o cabelo, porque daqui a pouco está na hora e a gente não fez nada aí. Beijo. Gente, nós vamos lavar no tanque, tá? Porque está calor, está fresquinho, então está gostoso de lavar no tanque. E é muito bom o cabelo cachado se lavar com água gelada. Então, aproveitem esse calorão. O cabelo. Aproveitem... Aproveitem esse calorão. Aproveitem... Bate palminha. Bom, gente. Só para enfatizar. Aqui tem muita roupa, porque a gente está na lavanderia. A gente vai lavar o cabelo no tanque. Porque está calor, está fresquinho, então está maravilhoso tomar banho. Lavar o cabelo na água gelada. Todo tipo de cabelo é ótimo lavar com água gelada. Aqui não resseca, não dá frizz, nada. É maravilhoso. Então aproveitem esse calorão e botem a cabeça no tanque para lavar o cabelo, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o César lavar o dele. Depois a gente mostra o meu. E assim por diante. Beijo. O César vai aplicar o shampoo. E enquanto isso, eu acho que vou fazer na misturinha. De... Da hidratação, tá bom? Então, acompanha aí a misturinha. Ó. Calma aí. Eu vou pegar o creme. Eu vou usar a ponta da escova. Para não enfiar a mão dentro do pote. Ó. Uma. Ó, César. Olha, eu consegui a toalha. Ai, César. Eu quero só botar um olho. Cássio. Como nós vamos fazer duas medidas, então eu vou colocar seis. Três para cada cabelo. Eu vou colocar seis. Se tiver necessidade, a gente acrescenta mais conforme for aplicando no cabelo, tá bom? Então, do tônico, eu vou colocar umas vinte gotas, tá? A gente mistura. E aplica a Nathana Deixas, tá bom? Daqui a pouco eu volto mostrando a aplicação. Vejam bem o antes, tá? Ó, agora é a minha vez. De... Passar água... Passar água, não. Lavar e... Passar o condicionador. Ou, shampoo. Shampoo. Tá bom? Então, Rapidex. Agora o César vai aplicar a máscara, tá? E é isso. Enquanto o César aplica ali, eu vou fazendo aqui. E depois, quando ele for aplicar, ele vai mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dele aplicando no meu cabelo, porque... Vocês viram, né? Eu fiz francesa. Muito enjoada. Eu tô um nojo com essa francesinha, gente. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ó. E eu não quero estragar minhas francesinhas. Então, eu vou ficar mostrando o César lindo e belo, aplicando o creme. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Beijo. Bom, gente. Agora nós vamos aplicar no meu... Nós não, César, né? Vai aplicar no meu cabelo. Tá lindo, ó. Todo embagaçado. E é isso. Normal, normal. Eu vou mostrando aos poucos pra vocês. Tá? Eu acho que eu dividi no meio hoje. E é isso. Gente, nós já terminamos de aplicar no cabelo todo. E agora o César tá só aplicando nas partes que tem mais ressecamento e tal. É só na frente. É, mais na frente. Pra dar uma... Dar uma... Um banho de creme. Melhor. E agora a gente vai lavar o rosto pra aplicar a máscara de argila. E esperar o tempo da hidratação com o tempo da máscara pra poder tirar tudo. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação da... Da máscara de argila. Terminei. Agora eu vou esperar secar toda. Tá? Pra remover. E aí, quando eu for remover a máscara, eu já removo a... A hidratação do cabelo também. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Gente. Minha máscara já tá secando, ó. Ela tava... Que cor, César? Preta, praticamente. Isso. E agora ela já tá toda seca. Agora a gente vai tirar. E aproveitar a tira da hidratação. E já vamos finalizar. Bom, gente. Agora eu vou tirar a máscara. Tá mais escuro porque tá... Não sei o que tá acontecendo. Tá ficando frio. Parece que vai chover. Mas enfim. Agora eu vou lavar o meu rosto. Gente. Como eu já tô toda molhada, eu vou aproveitar e já vou tirar a hidratação do meu cabelo. Tá bom? Vamos lá. Ó como tá. Gente, esse aqui ele é muito cheiroso. Recomendo. E ele é... Deixa o meu cabelo... Ó como o meu cabelo tá definido. Ó. Super recolhendo. Agora o César vai parar de gravar porque ele que vai tirar a hidratação do meu cabelo, tá? Porque vocês sabem, né? Que eu tô com essas irritadas. Enfim. Vamos nessa. Bom, gente. Vamos usar esse condicionador que eu já tinha mostrado antes, né? Bom, gente. Agora eu vou aplicar o tônico. Vou aplicar o creme. Eu nunca usei esse creme, tá? Tudo que eu tô aplicando hoje é novo pra mim. Eu tô aplicando do César. E ele promete tirar a oleosidade da pele. Bom, é isso. Quando a gente for finalizar o cabelo, o cameraman volta de novo. Bom, agora o César vai... Ai! Fico falando bom. Agora, agora... Agora o César vai finalizar o cabelo. Ó, nós passamos uma pomada cicatrizante, ó. Na raiz do cabelo. Por causa da minha secorreia. Pra ver se dá uma melhorada. Porque tá ardendo bastante. E aí o Pedro aparece, hein, Pedro? Yeeey! Ele vai gravar pra gente, beleza? Bom, gente. Eu vou começar lavando o meu rosto novamente. Porque eu tomei banho e não lavei no banho. Porque eu gosto de lavar com água gelada da pia. Então eu vou lavar o meu rosto. Eu uso o sabonete da Clean Clear. É... E aí eu vou aplicar o creme. E aí eu vou começar a maquiagem. Vou começar aplicando minhas lágrimas de unicórnio, como sempre. Dô, dô, dô. Vou começar a preencher as sobrancelhas. Tá? O quarteto da Dylos de sempre, tá? Vou usar o mesmo espelho que eu usei no vídeo passado. Pra... Me auxiliar. Eu vou pegar só uma sombra aqui, ó. Desse quarteto aqui da... Quinteto da Louis Ancy. E vou pegar esse tom aqui. Esse mais escuro. E vou aplicar no finalzinho da minha sobrancelha. Só pra dar uma escurecida. Ah, quando a produção aparecer aqui... A produção não. Vou parar de falar a produção. Vou falar o César. Porque ele é meu primo. Pra quem se pergunta. Acho que eu já falei, mas eu vou repetir. Quando o meu primo aparecer, eu vou pedir pra ele mostrar o resultado do cabelo dele também. E falar se ele acha que se adaptou com o cabelo dele também, tá bom? Eu super recomendo pro meu tipo, tá? O meu tipo, eu acredito que ele seja 3C, 4A. Mas não é certeza. Agora eu vou vir com a Lágrimas de Unicorn. Agora com o meu cesteto da Ruby Rose. E com o pincel. Língua de gato assim, um pouco menorzinho. Vou pegar esse tom mais claro. E vou delimitar minha sobrancelha na parte de baixo. Eu vi um truque na internet. Que eu passo aqui assim, ó. Passo direto. E aí, eu consigo deixar elas na mesma altura. Coisa mais linda, né? E com a minha base, eu vou passar na parte de cima. Porque eu acho que fica... Como esse corretivo é muito mais claro do que a minha pele. Então eu acho que fica muito claro. Eu prefiro passar a base na parte de cima. Aí aqui, com essa Beauty Blender pequenininha. Eu vou dar umas batidinhas. Só pra não ficar tão marcada aqui, ó. Gente, o César tá chegando aqui, ó. Ai, gente, tô comendo. Então, quando você terminar de comer, eu quero que você fale pro pessoal o que você achou da hidratação do seu cabelo. Porque eu falei que na minha se deu bem. E a gente quer saber como ficou na sua. Posso falar se apareceu, né? Não. Se você tá falando, você tem que aparecer. Deixa eu sentar aqui em bocadinho. Calma aí, rapidinho. Gente, eu vou pegar aqui, ó. E vou aplicar nos olhos enquanto o César fala. Pode falar, César. Ah, então, gente. Eu achei que a hidratação super funcionou. Atendeu a proposta dela. De que os meus cabelos, normalmente, eles estão pouquíssimo definidos. E foi uma coisa que eu aprendi a gostar. Mas, depois que eu usei essa hidratação, ele ficou super definido. Desculpa, amigos. Uma coisa que eu gostei bastante. E a maciez dele tá de... Você parece não fantasma, né? Gente, eu tô pensando fantasma, né? A maciez dele tá de outro mundo. Sério. Tá muito boa. Realmente, eu gostei bastante dessa máscara. E o legal é que lá na loja que eu comprei, a hidratação de um quilo. Um quilo. Tava num preço super acessível. Que tava R$17, se eu não me engano. E ela tinha vários tipos de hidratações diferentes. E todas essas hidratações tinham três níveis. Que era, tipo, por exemplo, o quão ressecado está o seu cabelo. Que aí ele perguntava. A proposta da embalagem do produto tinha uma perguntinha ali. O quão seu cabelo está ressecado. O quão seu cabelo precisa de uma hidratação. O quão seu cabelo está sem brilho. Aí tinha os níveis. Um, dois e três. Aí você pegava de acordo com o nível do seu cabelo, né? Quando o César continua falando com vocês, eu já vou marcando o meu côncavo. Eu vou marcar com essa corzinha aqui, tá bom? Da paleta da Louis Ansi. Pode falar, César. Não, não. Eu já falei tudo que ele tinha falado. Bom, então eu vou marcar o côncavo. Eu vou marcando o meu côncavo com esse tom. Eu não vou fazer danilhado hoje. Igual, eu estava procurando... Gostei bastante daquela maquiagem que eu fiz para a minha formatura. Então eu acho que vai ser bem parecida com aquela. Eu só vou mudar um pouquinho os tons. Para não ficar tão... Igual assim. Mas vai ser bem daquele jeito. Eu não vou fazer danilhado. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Já sabem. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de curtir. Para me ajudar na divulgação do canal. Comentar os vídeos se você quer ver por aqui. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Porque eu sei que tem gente que assiste meus vídeos e não é inscrito. Tá bom? Por favor, se inscreve. Porque você sabe que é vídeo legal. Tá bom? Vamos continuar essa bagaceira aqui. Enfim, agora eu vou usar esse pincel aqui um pouco mais achatadinho. E vou usar essa cor aqui, ó. A cor do lado. Hoje eu acho que eu só vou usar essa paleta. Não sei se eu vou usar a outra. Da Belle Angel. E vou marcar um pouco mais assim, mais concentrado no côncavo. Bom, acho que eu não vou usar a paleta mesmo. Vai ser só isso. E vou usar esse douradinho aqui, ó. Tá? Com um pincelzinho. Eu vou usar com o mesmo pincel que eu apliquei o corretivo. Porque ele já tá meio grudentinho. Então vai fazer com que pegue bastante. Vamos para a pele. Eu vou aplicar a base. Aproveitar a base que sobrou aqui do meu braço. Eu só vou pegar essa sujeira que tem aqui. E dar umas batidinhas aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pro pó. Eu só vou aplicar... Aplicar. Aplicar o meu pó compacto normal mesmo. Aí eu vou usar o meu contorno. Pra... Marcar. Só na... Aqui na... Na negócio aqui que eu não sei o nome. Esse pincel aqui gordinho. Eu vou usar... Hoje eu vou usar esse aqui. Esse tom aqui. Tá? Agora eu vou passar a cola nos cílios. Os cílios que eu vou usar são esses aqui. Tá? Como eu demoro muito pra aplicar os cílios, eu vou aplicar e daqui a pouco eu volto. Tá bom? Gente, acabei já finalizando a maquiagem mesmo, ó. Apliquei os cílios. Um tá maior que o outro, mas enfim. Passar o batom vermelho da MAC. E é isso. Agora eu vou arrumar os cabelos, trocar de roupa e já mostro pra vocês. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir pra me ajudar na divulgação do canal. Comentários de vocês que querem ver por aqui. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!